Olá gatinhas e gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje vou gravar um vídeo de Roblox! Eu vou estar junto com o meu pai! E aí o episódio é pra vocês! Sejam bem-vindos ao seu canal! Desculpa! Pessoal, hoje a gente vai jogar esse barco e nós temos um desafio super difícil! Sim! Se cair, acaba o vídeo! Eu peguei um chapéu! Eu peguei um chapéu! Só passei no bonequinho! Passa aqui no bonequinho! Passa no bonequinho aqui! Passa dentro dele! Acho que você consegue pegar aqui! Dentro aqui! Passa dentro dele! Vamos lá pessoal! Então vamos começar o desafio é o seguinte! Se cair, termina o vídeo! Isso mesmo! Eu posso cair porque eu sou ruim mesmo! Então vamos lá Sofia! Eu não posso cair gente! Sofia não pode cair senão acaba o vídeo! Isso mesmo! Então vamos lá começar! Vamos lá começar gente! Mas antes vou pedir para vocês! Deixar o seu like no YouTube! E se inscrever no canal! Ativar o sininho de notificação! Para não perder nenhum vídeo! Vamos lá! E você já que você não é inscrito! Sim! Checkpoint Sofia! E aí E aí E aí E aí